Amanhã você vê a turma toda aí, ó Tudo bem, meu querido? Tá bom Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus por este momento que nós estamos estando aqui Agradecer aos nozinhos, agradecer aos nozinhos por esta homenagem E nós, nós temos uma responsabilidade muito grande em fazer parte desta competição E quero dizer, meu querido, que esse legado que vocês, Joãozinho, de toda diretoria Fazem isso de bom amador, não tem como não descrever a importância que é, meu E que Deus aceita abençoar a vida de vocês e que vocês consigam prosseguir cada vez mais E que nós possamos estar mais unidos com o esporte amador, com a nossa grande região E essa planta de São Paulo Preso Eu quero chamar aqui o meu amigo Rafael, filho de Júlia Baleia Pela segunda vez que eu vou amadar a Júlia Baleia, não estou já aqui presente Rafael, de coleção, mais uma vez, meu amigo Júlia Baleia Ele que me ensinou futebol, amador, porque eu já trabalhei com o senhor Ele foi o fundador da Júlia Baleia Rafael, para mim, é simples, é de coração, tá? Aí, 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 dá pra foto aí Bom dia, ele é do HCP Ele é do HCP, ele é do HCP, ele é do HCP, ele é do HCP, você sempre levando ele em grande homenagem Você sabe, esse é o que eu quero fazer na Júlia Baleia, o que eu quero fazer na Júlia Baleia, o que eu quero fazer na Júlia Baleia A revelação do Rádio Maraget, meu amigo pessoal, Marcos Brito, que é lá no bairro, né, Marcos? Então eles fazem o celular no pós-damiante, é um monitor quênio, é um monzônio do cliente, Marcos Brito. Você é muito importante para essa conversão, muito divulgou bastante e está aqui um instrumento muito simples. Ah pá, começou um bichinho ali, apá, deu um cartão amarelo. Agradeço pela organização de todos aqui, o nosso prato realmente muito organizado, nível técnico mesmo muito bom, de fato. Só tem que agradecer a todos que, pelo que deve ter, a primeira de mim, é de mim, eu tenho que agradecer a todos. É o que está com o nosso apoio lá na nossa Rádio Maraget, a gente tem que jogar, tem que jogar, a gente tem que jogar, a gente tem que jogar, tudo isso aqui, mas hoje está sempre ativo. Obrigado. Obrigado. A gente tem que jogar, principalmente aí, com seu trabalho, geralmente na Rádio PRESIDENTE, e realmente um profissional que vem crescendo pelo Brasil, e é uma homenagem que eu irei receber de 42 e aumentar atenção da nossa atração do distribuíduo da Natura São Paulo. Aproveitando, Roberto, questa aqui é a sua homenagem ao Beto Ramos, um grande narrador fazendo o conhecimento maravilhoso. Roberto, obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço agora essa homenagem e o reconhecimento do nosso trabalho aí, eu fico muito baixo, né? Eu vejo que a gente está em produção de mudar tudo o trabalho de entidade, que é a secretão do clube de futebol, é uma produção do Maranhão, né? E está realizado pelo trabalho, tudo isso, né? Que vem do governo do Esporte na Verde. O que é, o que é para lutar, é só vocês aí, com essa organização que a entidade, a instituição reserva para a população, tem um abraço e o apoio e a aprovação de todos os trabalhos de vocês. Parabéns o Juninho, parabéns o Juninho, o Juninho, toda a comunidade, os hipotistas, de modo geral, que estão ganhando com toda essa organização que vocês têm feito ao longo do tempo. porque vocês permanecem muitos trabalhos, eu tenho muito tempo, ótimo de viver com as competições. E vocês aqui, o sucesso, é, engrandece, pois parte o novo ano e tarde, por dirige, vocês estão aqui para acompanhar, é, três das relações, vamos lá, um grande jogo, primeiro tempo, que será bem que a organização. Muito bem, obrigado. E agora, para finalizar a homenagem, é, eu agradeço a Deus, a Deus é, eu agradeço a Deus, há cinco anos, eu falei. Galvez Pereira, também em relação ao Rádio Mariano. 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 Galvez Mariano.